E aí galera, com cima do vídeo, e é, vídeos no computador de novo, entendeu, e voltou, entendeu, voltou no computador de novo, entendeu, voltou no computador de novo, entendeu, voltou, foi de pressa, aí sai de pressa, tá agora, também, entendeu, nossa, de vídeos agora vai ser pouco, entendeu, então vou ter que gravar no meu computador, entendeu, alguns vídeos assim e tal, mano, sério, vai ter que ser assim, mano, e voltou, e agora, velho, mas não vou deixar vocês mais, velho, e mano, sério, eu tava vendo aqui, velho, eu tava pensando, tipo assim, que é muito bom o computador de novo, é muito bom, você chega, tipo, lá no shopping, algum lugar assim, você vê as pessoas comendo, você fala, nossa, você vai pra, pra, pra comprar um presente com uma pessoa, apenas isso, você vai tomar um presente, você vai comprar um presente, aí você, você passa pra fazer um momento, uma pessoa comendo Mac, nossa, aquela vontade de, 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 que depois eu cheguei a falar assim, ó, é, tipo, ó, me dá um pedaço de papo lá, você já se mentiu, se fosse, eu não dava nada, sabe, porque a pessoa, tipo, vai ficar sem reação, mas eu acho que vai dar pra ver com essa, sei lá, porque a pessoa foi nisso, viu, não é mais bom, não é mais gostoso e tal, não é muito bom, eu gosto, eu gosto, eu gosto, mas o que eu não gosto é pra todo dia, acordar de manhã, tomar café, eu não vou tomar café, eu não vou tomar café, a medida, é, é, a alimentar uma de pota aqui do dia, é, é o café da manhã, é o café da manhã, não, é o almoço, café da manhã, você toma uma escala, uma vitamina, um pão, um cuscuz, sei lá, se quiser, eu não gosto, mas, agora é mais falta de almoço, porque tem um monte de pessoa que, um, tipo, não tomar café, entendeu, mas almoço, entendeu, a boca ajudante, entendeu, tipo, assim, pode ter, tipo, 20% das pessoas que, tipo, uma café, tipo, por dia, e uns 60% de pessoas que almoço, por dia, de jantar, eu acho que, já tá no pé, e o tempo, ok, mano, é bom comer, bom comer, 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 comer muito bom, cara, comer, ser doido, bom demais, mano, não vou entender, se você tá comendo, ser doido, segura aí, é sobre esse vídeo, deixa eu ver um vídeo um pouco rapidinho aqui, né, porque tem que fazer uns bagulho aqui, mano, que, ser, tá doido, então, se for sobre isso, meu, muito doido, e, né, eu vou ter que ser esse negócio de novo, mas vai ser pouco, ai, ai, e, né, eu vou ter que ser, tá doido, e, né, eu vou ter que ser, tá doido,